Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero fazer uma atualização da poda da uva que foi feita há 30 dias Tem duas variedades aqui, a Isabel e a Niágara Olha, vocês podem ver que já está bem desenvolvido os galhos Está vindo também uma floração muito bacana Não sei se dá para ver direito, por causa do sol Esse horário não é tão ideal Olha, esse galho aqui mesmo, essa brotação tem um, dois, três, quatro cachos E assim as outras também Algumas três, olha, aqui é três, aqui também três Mas a Isabel, ela costuma vir de três a quatro A Niágara é mais chatinha Chatinha em quase tudo, né? Mas tem uma brotação muito boa vindo Agora aqui, os cuidados aqui serão Desbrote E uma amarração, né? Que ela costuma crescer desordenada, olha, para cima E também uma organização, né? Tem que fazer uma organização para não ficar embolado Ficar muito tumultuado em um ponto e outros pontos assim, olha, abertos Então é bem simples, basta vir com os galhos Com cuidado também, né? Não precisa ser tracionado de uma vez só Porque pode acontecer de acabar quebrando Esse aqui mesmo, olha, ele está fácil, né? Ele já está quase próximo do arame, olha Só amarrar assim Procurando, né? Direcionar ele para pontos que estão abertos Vazio E no caso desses brotos assim Deixa eu achar um aqui Olha, esse aqui Vou tentar achar um outro para não precisar mostrar Filmar o céu Porque aí a gente não enxerga nada, né? Aqui, ó Talvez esse aqui fique melhor a visualização Esse aqui, né? Então fica difícil, olha Posicionar ele Por causa da Dessa Brotação anterior Que saiu muito na vertical Mas aqui É só esperar ele crescer um pouco mais E fazer uma Uma amarração assim, olha Aos poucos Talvez só essa já resolva Porque depois ele vai crescer A tendência pela própria A própria gravidade é abaixar a ponta Mas tracionar aos poucos Nesses casos É bem devagarinho Para não acontecer um acidente E acabar quebrando, né? E perder toda essa brotação E essa produção Tá? Mas basicamente é isso Aqui tem outro, olha Ó Essa ponta aqui não Brotou Provavelmente Ah não, está verde ainda Mas não, não brotou Então provavelmente ela não vai brotar Porque já agora A dominância vai ser Opa Não estava mostrando, né? A dominância Aqui, olha Desse galho Vai ser lá E como vocês podem ver Ele está solto Olha Completamente solto Com a equação do vento Já se enroscando lá no outro E é só fixar ele aqui, olha Amarrar ali Aí ele vai ficar numa posição certinha aí Como deve ser Outro detalhe importante Se a sua videira Já está formada É importante agora fazer O desbrote Tá? Retirada de netos Por exemplo Aqui eu fiz a poda Aqui Brotou Olha Vem uma produção só Aqui Ah não Tem uma do outro lado ali Dois cachinhos E aqui A próxima folha Tem um broto Então esse broto aqui Tem que sair Tá? E todos os outros Olha Aqui um pouco mais acima Tem outro Aqui Outro Estou olhando a tela do celular Não estou enxergando nada Espero que esteja aparecendo aí Mas são todos esses brotos novos Que saem Nessa brotação Nova de produção Isso Se a sua parreira Já está formada Tá pessoal Não vá fazer isso Se ela ainda está em formação Na terceira ou quarta Pauta de formação Porque esses brotos Tem que ser deixados Tá? Que eles serão Galhos produtivos Depois Mas se a sua parreira Já está formada Igual a minha A minha já está definida É isso aqui que eu quero É esse tamanho Não preciso prolongar mais Então todos esses brotinhos Só para mostrar Só para mostrar Então corta bem próximo Aqui Tá bom? Retira isso aqui também E Aqui né Um broto Que eu havia falado Tem um broto aqui Tira Outro aqui Tira Por enquanto Essa Essas brotações Elas tem de quase zero Aqui Um, dois, três centímetros Até Calculo Essa aqui que está bem Desenvolvida Uns cinquenta Sessenta centímetros Ainda não há necessidade Do Do desponte Tá? Então quando Ela atingir aqui Uns oitenta centímetros Algumas pessoas Costumam falar em Décimo segundo Ou décimo terceiro Par de folhas É o ponto ideal De se fazer o desbrote Essa aqui tem Uma Duas Três Par de folhas Não né Folhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Então é exatamente isso Um pouquinho mais Aí eu vou fazer o desponte Que é só vir aqui E tirar a ponta Cortar Tá bom? Aí ela vai se concentrar mais Concentrar mais sua energia Nos frutos E cortando aqui Naturalmente a brotação Aqui vai aparecer Pode aparecer novamente Ou se não estava Aí ela vai aparecer Aí tira também Mantenha só esse galho aí Ok? Então essas São as minhas dicas Pra uva Por enquanto E logo logo Eu publico novamente Um vídeo Mostrando o desponte Olha ali Que legal Um cachinho Dois Três Essa é a Isabel Se eu for olhar a Niagra Não Ela não costuma Ter esse comportamento Olha Um Um Somente Um somente Um Aqui tem dois Ali em cima Dois Aqui um Dois Então a A Isabel Ela é bem mais Vigorosa Tá aqui na frente Também Tem mais alguns Olha que legal As flores Estão pra abrir Logo logo Elas abrem E aí vai ser um espetáculo E as abelhas vão Fazer a festa Aqui também Olha Olha que legal Aqui Olha Vejam que interessante Logo que sai Ela é assim Tá muito alto Aqui também Eu tô na ponta do pé Fica difícil mostrar Olha Brotação Nova Saindo Ali Olha E é bem próximo Aliás É na Rama de produção Isso é ótimo Porque Esse ramo Que tá saindo Essa brotação Vai formar um ramo Que vai ser produtivo Pro ano que vem Perfeito Qualquer dúvida Sugestão Deixe aí nos comentários Ok Valeu Até a próxima